Nossa terra é trabalho E vem a plantar, chegou O mar já avisou Cida é cidade humana Cida é força, garra e gana Por onde passou, Cida fez a diferença Ela que implantou a verdadeira e única política pública de assistência social dentro do nosso estado Cida é responsável pelo maior programa de distribuição de renda da história da Paraíba Nós sempre trabalhamos com muita vontade Nós sempre trabalhamos com, eu costumo dizer, com brilho no olho e alegria nos lábios Cida fez o Cidade Madura Criamos o Cidade Madura junto com a CEAP Com domínio totalmente adaptado para o idoso, com muita dignidade ali dentro Cida criou restaurantes populares Nós fomos construindo a política de segurança alimentar com o restaurante de Mangabeira O almoço desse mil real, ninguém tem, né? Essa comida aqui é excelente, foi a melhor comida que eu comi até hoje É a salvação de milhares de pessoas que almoçam aqui Quando tivesse essa comida, muitas pessoas estavam passando fome Eu tenho certeza que essa cidade, ela tem condições de ofertar muito mais do que hoje Ela oferece ao seu povo Com o programa Cidade Humana, Cida vai criar o cartão alimentação municipal E construir outros condomínios como Cidade Madura Sem falar nos restaurantes populares e cozinhas comunitárias Que vamos espalhar pela cidade Tudo isso é só o começo das mudanças sociais que vamos fazer Por isso, Cida 40 é a melhor opção para João Pessoa Cartacho continua negando que emprega parentes ilegalmente na prefeitura Não existe nepotismo envolvendo pessoas da minha família Mas a verdade é que ele nomeou a irmã Célia Maria Pires de Sá Para um cargo comissionado, o que é ilegal Outro detalhe que Cartacho não mostra para encaixar a irmã no serviço público Ele chamou três vezes mais candidatos do que o número de vagas disponíveis O concurso que Célia fez tinha apenas 10 vagas E ela foi aprovada em 33º lugar Para poder contratá-la, às vésperas de terminar a validade do concurso Cartacho chamou mais 30 pessoas Assim, a irmã, que estava no final da lista, foi empossada É, prefeito O povo quer saber Por que chamar mais 30 pessoas para um cargo que só tinha 10 vagas?